Música Olá, eu sou a professora Elisiane, sou professora aqui da Unicentro do curso de Ciências Econômicas e estarei trabalhando com vocês na disciplina de o Estado e os problemas contemporâneos. A nossa disciplina tem por objetivo relacionar os problemas contemporâneos que nós temos hoje na sociedade com as relações do Estado. Ao longo da nossa disciplina, nós vamos trabalhar esses problemas como saúde, segurança, educação, assistencialismo social, segurança alimentar e verificar quais são as ações, as prerrogativas, os programas que o Estado tem em relação a esses problemas. A nossa disciplina, ela está dividida em quatro unidades, sendo as três primeiras unidades com base no livro-texto e a nossa quarta unidade com objetivo de revisão. Então, nas três primeiras unidades, nós teremos questionários avaliativos e um fórum para avaliativo também de discussão. Na quarta unidade, nós faremos uma entrevista com um professor convidado, discutindo essa questão dos problemas que nós temos hoje e as ações do Estado, bem como uma web conferência de revisão já orientando-os para a nossa prova. A nossa prova acontecerá no dia 23 de novembro e na semana que antecede a mesma, eu estarei orientando-os como serão as questões e o que vocês devem focar para estudar para a prova. Desejo a todos uma ótima disciplina, estou à disposição de todos e encontro vocês na nossa disciplina, nos nossos fóruns de discussões. Até lá! Legenda Adriana Zanotto